Eu quero lembrar aqui que nós temos várias playlists especialmente feitas nas plataformas digitais e a playlist Cura traz vários hinos desse álbum, como por exemplo Há um bálsamo em Gilead, há remédio em Gilead, vem sobre mim para curar Passe lá na sua plataforma, no Spotify, nós temos ali no YouTube também essa playlist Cura Envie para as pessoas que têm enfermidades porque Jesus continua curando hoje Tantos testemunhos de milagres no corpo, milagres também de doenças no cérebro Doenças psicossomáticas, doenças emocionais Ele é o Deus que cura e a playlist Cura traz também